Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos, que são doces. Porque nada te poderei dar se não a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida. E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto e em minha voz a tua voz. Não te quero ter porque em meu ser tudo estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados. Para que eu possa levar uma gota de orvalho nessa terra amaldiçoada, que ficou sobre a minha carne como uma nódua do passado. Eu deixarei, tu irás e encostarás a tua face em outra face. Teus dedos enlaçarão outros dedos e tu desabrocharás para a madrugada. Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu. Porque eu fui o grande íntimo da noite. Porque eu encostei minha face na face da noite. E ouvi a tua fala amorosa. Porque meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos no espaço. E eu trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado. Eu ficarei só, como os veleiros nos portos silenciosos. Mas eu te possuirei mais que ninguém. Porque poderei partir. E todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves e das estrelas. Serão tua voz presente. A tua voz ausente. A tua voz serinizada. Quebrei o teu prato. Tranquei o meu quarto. Eu bebi teu livro. Já arrumei a sala. Já fiz tua mala. Pus no corredor. Eu limpei a minha vida. Te tirei do meu corpo. Te tirei das entranhas. Fiz um tipo de aborto. E por fim nosso caso. Acabou, está morto. Jogue a minha vida. Jogue a cópia da chave. O de baixo da porta. Que é pra não ter motivos. Que é pra não ter motivos. De pensar numa volta. Fique junto dos teus. Boa sorte a Deus. Boa sorte a Deus. Quis-lhe o meu prato, tranquei o meu quarto, eu me vi de um limão Já peguei a sala, já fiz tua mãe, os luzes do revelou Eu limpei minha vida, te tirei o meu corpo, te tirei das entranhas Fiz um tipo de aborto, e por fim, no nosso caso, acabou e está morto Jogue a cópia da chave, por debaixo da porta, que é pra não ver motivos De ter pensado à volta, fique junto dos teus, boa sorte e adeus Jogue a cópia da chave, por debaixo da porta, que é pra não ver motivos De pensar numa volta, fique junto dos teus, boa sorte e adeus Boa sorte e adeus Boa sorte e adeus